Legal, então agora para a gente meio que dar uma finalizada aqui na nossa parte de SVG, né, imagens SVG, olha só, eu vou ensinar como a gente faz animação com SVG, tá, só que eu vou ensinar essa animação usando a mesma técnica de CSS Animation que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né, E por que eu estou falando isso? Deixa eu te mostrar, é o seguinte, se a gente vier aqui na documentação, tá, deixa eu voltar aqui uma página, se a gente vier aqui na documentação SVG Elements, ele tem uma propriedade Animate aqui, tá, só que esse jeito aqui de animar, ele é um relativamente mais, não é que é mais complexo, mas ele é específico do elemento SVG, tá, Essas tags Animate aqui, todas elas, elas funcionam dentro do elemento SVG, algumas dá para a gente utilizar CSS junto, outras não, mas em todo caso, fica muito dependente, digamos assim, é como se a gente estivesse se aprofundando mais do que a gente precisa no SVG, Nesse momento aqui do nosso curso, então, eu estou falando isso porque eu só quero deixar claro para você que a gente não vai usar essas propriedades Animate aqui do próprio SVG, tá, a gente vai usar as propriedades de animação, né, Que a gente já viu nas aulas anteriores e que também afetam o nosso SVG, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar a nossa imagem aqui, tá, beleza, está centralizado aqui, então E agora sim, vamos lá, o que eu quero te mostrar, os elementos SVG, tá, o path especificamente, ele tem uma propriedade que é interessante da gente animar ela, lembra que com o nosso animation CSS a gente pode animar qualquer característica de um elemento, digamos assim, Aqui no nosso ST0, essa tag ST0, se a gente for aqui no nosso SVG, né, todos os elementos recebem essa classe, tá, essa classe ST0, então tá, olha só, existe uma propriedade que chama stroke dash array, tá, o que que é o stroke dash array? Ele vai fazer todas as linhas aqui ficarem tracejadas, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um valor aqui de 10, só pra gente dar uma olhada aqui como é que vai ficar, e vou atualizar, e aí, beleza, ele deixou toda tracejada a nossa linha aqui, certo, legal, agora eu vou fazer o seguinte, Eu vou pegar e vou aumentar esse valor pra 100, vou salvar, e aí cada linha dessa agora ficou bem maior, isso é uma linha, essa é outra, essa aqui é outra, deixa eu dar um zoom aqui, ó, essa é um dash inteiro, esse aqui é outro dash, esse aqui é outro dash, tá, qual que é a ideia aqui? O que que acontece se eu aumentar o tamanho desse dash pra um tamanho que ele ocupe o desenho inteiro? Vamos só fazer o exemplo aqui, eu vou colocar agora 1000, tá, e vou atualizar. Percebe que a imagem fica praticamente quase completa, por quê? Porque agora eu aumentei tanto o tamanho do dash, né, de cada tracinho daquele, que ele ficou praticamente do tamanho do shape, certo, é isso que a gente quer, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, então se eu voltar aqui pra 5, pra 10, por exemplo, ó, você vai conseguir visualizar que cada dashzinho desse aqui tem 10, agora se eu coloco 1000, né, basicamente não sobra espaço pra ter mais de um dash, então fica um elemento só, Essa é a primeira etapa que a gente tem que fazer, a segunda etapa é o seguinte, cada dash desse aqui, ele pode ser deslocado, tá, tem uma propriedade que chama stroke, dash offset, o que que é o dash offset? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, ó, pra, vou colocar 50 pra ficar mais fácil de visualizar, tá? E aí o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou comentar essa linha aqui, só pra gente visualizar como que tá aqui, beleza, deixa eu colocar, sei lá, 10 pra ficar mais fácil de visualizar ainda, beleza, então, ó, repara bem a posição dos dashes aqui, tá? O que que vai acontecer? Quando eu colocar o, o stroke offset, eu posso falar o quanto que esse dash vai se deslocar dentro do path, então, é, esse dash aqui, eu posso falar que ele vai deslocar, sei lá, 3 pixels, então, todos os dashes é como se eu tivesse dando uma, uma jogadinha pra frente, o offset é isso, eu vou jogar mais pra frente ou mais pra trás, dependendo do valor que eu vou colocar, então, esse dash, ele ficaria ligeiramente mais pra cima, e o próximo e assim por diante, como se eu deslocasse a coisa toda, eu vou fazer aqui pra você ver, então, eu vou descomentar essa linha, vou colocar um dash offset de 5, tá? Ah, e não tem unidade de medida, tá? Então, 5, beleza, eu vou atualizar, eu não sei se vai dar pra ver a olho nu aí, porque é muito rápido, mas você vai conseguir perceber que vai deslocar, tá? Deu pra ver? Eu não sei se deu pra ver, mas deu uma deslocada, tá? Se eu colocar 10, vai deslocar mais um pouco, mais um pouquinho pra cima, se eu colocar 20, vai deslocar, ops, ah, às vezes quando a gente dá refresh na página, o SVG, ele tem um comportamento, às vezes, que ele demora pra dar load ou você precisa recarregar de novo, tá? Eu não sei explicar exatamente porquê, mas está acontecendo, mas quando a gente publica o site, geralmente não acontece, mas vamos lá, vamos continuar aqui, então tá, você, agora a gente tem duas coisas que a gente já entendeu, a primeira é que a gente consegue fazer um dash, tá? Fazer a nossa linha, né, o nosso stroke ficar tracejado, e a segunda coisa é que a gente consegue determinar o quanto que esse dash vai deslocar, tá? A gente pode falar pra ele deslocar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai animar isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de colocar as animações no início aqui, tá? Aqueles keyframes, tá? Aqueles keyframes, lembra da nossa aula de animação? Então eu vou falar keyframes, eu vou dar um nome, vou colocar dash, ups, dash anim, tá? Só pra gente saber que é a nossa animação dos nossos dashes, tá? E aí eu vou colocar o seguinte, lembra que a gente pode colocar tanto porcentagem, do zero, porcento, só dando uma refrescada na memória aí, né, a gente pode colocar de zero a 100, como a gente pode colocar também from to, tá? O que que eu vou fazer? Bom, eu posso usar o from to, e aí se eu usar o from to, eu precisaria colocar essas duas propriedades exatamente no estado inicial delas, tá? E aí, depois eu posso colocar o estado final. O que que eu quero o estado final? Eu quero que só o meu dash offset anime. Então eu vou colocar, além de 20, eu quero que ele fique, de certa forma, eu vou deixar só 20 pra você ver, tá? Primeiro, tá? Beleza. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é simplesmente eliminar o from, tá? Porque o nosso código já vai entender que eu quero que ele saia do estágio inicial, que tá aqui já, e vá pra esse estágio final. Então a gente não precisa colocar o from, mas eu vou manter aqui só pra gente entender certinho o que que tá acontecendo, tá? Mas se eu quisesse deletar e deixar só o to, eu estaria falando, então, que eu quero que ele pegue todo esse estágio inicial e modifique pra esse estágio aqui do to, tá? Beleza. Agora eu vou aplicar a nossa animação aqui no nosso elemento, nos elementos, né? Porque são vários elementos que estão sendo acessados por essa classe aqui. Vamos lá, então. Animation. Exatamente como a gente fez no CSS. Ele já até deu aqui pra mim o atalho de todos os atributos, mas vamos lá, vamos um por um. Então, o nome da nossa animação é o dashanim, que a gente acabou de escrever ali, né? Deixa eu só recolher aqui essa coluna. Beleza. Acho que fica um pouquinho melhor pra visualizar aí, né? Dashanim. Ele vai durar 5 segundos, eu vou colocar, tá? Ele não vai ter delay, ele não vai ter outras propriedades. E aí, eu vou falar que ele é linear, tá? Não vai ter easing, digamos assim. E a última coisa que eu vou falar é que ele é infinito, tá? Então, ele vai ficar em loop. Ao invés dele só executar uma vez durante 5 segundos e parar... Não, na verdade eu vou colocar forwards, porque eu quero que ele pare, tá? Eu não quero que ele fique infinito. Vamos lá, ele vai durar 5 segundos e vai parar, tá? Vou salvar. Então, recapitulando, o que a gente está fazendo? A gente sabe que o nosso dash array, ele aplica, ele faz a nossa linha ficar tracejada e a gente sabe que o nosso dash offset, ele desloca essa linha, tá? Beleza. Aqui está 20, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 5, tá? E vou colocar 5 aqui, só para a gente ter uma alteração, tá? Não vai dar tanto efeito assim, porque está muito pouco esse deslocamento do 5 para o 20. Mas eu vou dar o play ali e você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá, então, visualizar isso no navegador. Então, a gente vai deslocar durante 5 segundos os nossos dashes aqui, tá? Usando aquela propriedade offset. Vou atualizar aqui agora. E aí você consegue ver que essa animação, ela está bem lenta, mas ela durou 5 segundos, tá? E os dashes estão se animando. Legal? Bom, isso aqui é o começo, é para você entender o que está acontecendo. Vamos supor que eu quero deslocar esse dash agora, não 20 pixels, mas eu quero que ele desloque, sei lá, 200 pixels. Você vai reparar que a animação vai acelerar, quer ver? Por que ela está acelerando? Porque ela está executando durante 5 segundos, né? E ela está deslocando agora, ela está pegando toda a nossa linha e deslocando 200 pixels no intervalo de 5 segundos, tá? Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Ao invés de ser 200, desculpa, eu não sei se é pixels ou se é points, tá? Porque não tem a unidade de medida, mas é 200. Beleza. Eu vou ficar devendo essa informação. Depois eu pesquiso certinho e dou esse retorno. Se é pixels, se é points, qualquer unidade aqui que ele usa. Mas eu acredito que é pixels, tá? Beleza. Agora, se eu quero que fique mais rápido ainda, eu posso simplesmente falar que eu quero 2 mil. E aí, se eu atualizar aqui agora, fica uma loucura, tá? Ele está deslocando 2 mil pixels durante 5 segundos. Eu vou falar que é pixels porque eu realmente não sei qual que é a unidade de medida, tá? Mas beleza. Deixa eu voltar para o 200, que ficou mais agradável, tal.